... ... ... ... ... ... Logo que eu soube da instalação desse prêmio, eu pensei não, esse prêmio é o Bruno, o Bruno feijou e pra minha surpresa ou talvez nem tanta surpresa, assim, todo mundo já tinha isso mais ou menos mais que saber do Bruno fez tanto pela nossa comunidade, pela pra mim, ele foi muito mais ainda meu orientador, meu inspirador aí, grande mestre mas toda a comunidade deve muito a ele porque essa generosidade, esse empenho essa visão que o Bruno tem que permitiu que nós criássemos toda essa comunidade acadêmica que hoje é muito forte espalhada no Brasil e no mundo então parabéns Bruno, assim mais que merecido, eu tenho nem nem o que dizer. O Bruno feijou foi o meu orientador de doutorado na PUC do Rio e desde que eu conheci ele ele pra mim é um exemplo de uma pessoa, assim, que tem exemplo a ser seguido uma pessoa muito sábia e consegue sempre manter a calma em qualquer momento e que ao longo de tantos anos montou uma carreira assim, brilhante em termos acadêmicos e que sem dúvida é exemplo para muitos alunos que já passaram e muitos alunos que ainda vão conviver a ser orientados por ele. Então esse prêmio é algo assim muito merecido e parabéns pelo seu trabalho, Bruno. Que continue assim. Oi professor Bruno, aqui é o Giliar passando para deixar meu muito obrigado e meus parabéns pela sua carreira fantástica na área acadêmica de games. Você que com certeza é um pioneiro dessa área no Brasil e a sua orientação foi fundamental para a minha carreira e com certeza de muitos outros pesquisadores e desenvolvedores de games do nosso país. Então, de novo, meus parabéns muito obrigado e um grande abraço para você. O Bruno é um grande exemplo para todos os investigadores que atuam na área dos jogos e do entretenimento digital. Além de ter sido um dos pioneiros e contribuído diretamente para o estabelecimento da área de pesquisa em jogos no Brasil, foi também o orientador de muitas das pessoas que hoje atuam nessa área. Sempre muito atencioso e compreensível com seus orientandos e alunos. Eu costumo dizer que o Bruno é um segundo pai para mim. Com certeza sua homenagem é muito merecida. Parabéns, Bruno! E aí, Bruno! Nosso Jedi Master Premium. Parabéns aí pela homenagem. Você merece todas elas. E também queria deixar aqui meu muito obrigado porque sem você eu não teria conseguido. Um abraço aí, cara! Eu gostaria de parabenizar o Bruno Feijó aí pela homenagem na SP Games como o professor homenageado, realmente muito merecido. Eu tive meu primeiro contato na SP Games por causa do Bruno Feijó. A gente trabalhei com ele alguns anos no laboratório dele de jogos e a gente ficava fazendo jogos para SP Games, então assim sempre foi um exemplo na área de jogos para mim. e como meu orientador no TCC e meu atual orientador no mestrado eu tenho enormes agradecimentos a fazer por ele. Ele realmente é extremamente atencioso e um excelente orientador. Então eu queria agradecer a tudo que ele fez pela SP Games e muito obrigado, Bruno. Parabéns! Oi, Bruno, tudo bem? Bom, eu estou aqui na correria até falei com a Andrea aqui, mas não podia deixar um recado aí para você. Bom, foi uma pessoa muito importante da minha carreira, enfim eu estou aqui, graças a você, claro e eu estou com os alunos aqui seus, pessoal dá um oi aí para o Bruno! Oi, Bruno! Como é que você está? Está tudo bem? Está melhor? Poxa, eu estou sinto a falta aqui. Eu estou aqui no... Tem aqueles doces que você gosta, poxa. Está precisando voltar, pô. Quando eu terminava o curso lá na Unicamp sobre orientação do professor Léo Pini Magalhães e uma das coisas que muito me deixou marcado daquela época, dos comentários do professor Bruno não só a contribuição técnica que foi dada mas o grande incentivo que ele me deu para continuar, para persistir dentro da área acadêmica isso para mim ficou marcado e eu tenho essa lembrança até hoje. Então, eu digo obrigado, professor Bruno, pelo incentivo. Oi, Bruno! Uma super homenagem para ti, um super parabéns mesmo não estando presente aqui fisicamente em Natal conosco no SB Games 2022 você está presente aqui em nossos pensamentos no nosso coração. Estamos aqui agradecendo por toda a escola viva que você construiu e tem construído pela participação na vida de cada um aqui muitos, muitos passaram pelos seus ensinamentos eu mesma tive a honra de ter você na minha banca de mestrado faz muito tempo lá por 93, eu acho e Léo Pini falou para mim vai vir um professor aí formado no ITA e eu falei ai meu Deus ainda bem que deu tudo certo então muito obrigada por tudo parabéns mais uma vez e um beijo do fundo do coração oi Bruno tô aqui em Natal né a gente esperava te ver mas não foi dessa vez estamos aqui torcendo que tu esteja super bem e então me foi solicitado esse vídeo para falar um pouquinho da inspiração Bruno Feijó e é muito fácil falar do Bruno Feijó né pelo menos na minha carreira tu foste da minha banca de mestrado e já foste da minha banca de mestrado porque no Brasil quem não admirava o Bruno Feijó né que trabalhava com animação computadorizada pra mim a pessoa que mais eu almejava ter na minha banca era o professor Bruno Feijó para uma estudante que queria trabalhar com animação né e tantos anos se passaram né Bruno foram tantos encontros tantas reuniões tantos momentos que eu tive o privilégio de poder compartilhar contigo que hoje eu digo que é fácil falar de ti porque é quase falar um pouco de mim porque a tua inspiração e tuas ideias e teus exemplos de mudar o mundo de melhorar as coisas de integrar a academia com empresa de fazer movimentos disruptivos de tentar resolver a engenharia humana foram são tantos tantos exemplos que se misturam tanto na minha própria carreira com os meus próprios pensamentos que é é até complicado falar do Bruno Feijó né então Bruno eu não sei em que dimensão que são tu percebe o teu impacto na vida de muitos pesquisadores brasileiros mas eu costumo dizer que tiveram quatro professores na minha vida que transformaram eu no que eu sou hoje e tu é o primeiro deles né então queria te agradecer por tudo que tu sempre me disseste todas as coisas que eu aprendi contigo todas as ideias inspiradoras todos os caminhos que tu me mostrasse e sou muito feliz de ser tua parceira amiga e tu sabe que a tua família e tu são pessoas que eu adoro então assim queria que essa homenagem pudesse estar sendo pessoalmente mas ela está sendo do jeito que ela teve que ser né então Bruno te agradeço por toda a inspiração não tem acho que a palavra aqui é inspiração inspiração e transformação que tu causasse na minha vida muito obrigada um grande beijo e fica bem tchau